Se o paciente chega em seu consultório torto de um lado, mancando-se utilmente, com dores no joelho, pode ser encurtamento de perna por causa da coluna. Olá, eu sou Baruki Magno, criopraxista, e hoje eu vou te ensinar um ajuste eficaz para encurtamento de perna. Lembrando, se você não é um criopraxista, você não pode realizar esse ajuste crioprático. Nem só esse, como nenhum outro. Ok? Vamos lá. Paciente deita em decúbito lateral, deita lateralmente, ok? A sua mão inferior, a mão do paciente inferior, embaixo da cabeça, a mão superior segurando na maca, ajeita as suas pernas, as pernas têm que ficar reta. Esse é um ajuste para sacro ilíaco, tá? Região sacra ilíaca, pela extensão da coxa. Suspende aqui a perna do paciente, coloca seu antebraço, sua mão no joelho dele, a sua mão inferior, ok? E agora a mão superior é localizada, é colocada na região sacra ilíaca. Como é feito o movimento? Você puxa a perna do paciente para você e empurra para frente a sua mão superior. Assim é feito o movimento. Puxou, empurrou. Olha, observe bem a sua postura, tá? Usando o peso do seu ombro, ó. Puxou, empurrou, tá? Agora eu vou te mostrar em outro ângulo. Eu vou pedir licença a você que eu vou ficar de costas, tá bom? Vamos lá. Novamente. Suspende a perna superior do paciente, coloca seu antebraço e a mão inferior no joelho do mesmo e sua mão superior localizando a região sacra ilíaca. Ó, aqui. Bem aqui, ó. Terminou a região lombar, vem a região sacra. Você sobe, tá vendo, ó, ó, e coloca a sua mão aqui, calcânio da mão, essa parte aqui, ó. Localiza aqui, ó, tá vendo? Na região ilíaca, sacra ilíaca, tá bom? Então, você puxa a perna do paciente para você lateralmente, puxou, tá? E empurra com a sua mão superior a região sacra ilíaca, ó. Puxou, empurrou. Puxou, empurrou. E assim é feito o ajuste. Eu quero te fazer uma observação. Jamais você poderá fazer em pessoas idosas esse ajuste, tá bom? Principalmente se o idoso tiver osteoporose ou osteopenia. Jamais. Tá certo? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe. Se houver alguma dúvida, é só colocar nos comentários. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí